Hoje aqui é o meu, sempre nesse tempo de tempo Em troca do amor, eu falaria Mas o amor não se encontra E se não é sempre o amor não se ganha De graça cresce a mim Eu quero conhecer Jesus 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 Se eu desistir do tempo, me troca a tua roupa, me enganará. Sua vida se paga, em segurança, tua música, graça a missão. Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Quero conhecer Jesus Amém. 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 Amém.